A moça quando é bonita vira a cabeça da gente Eu também virei a minha e virei foi de repente A moça virou e me disse, tenho outro pretendente Seu noivo chegou na hora e virou uma serpente A moça virou dizendo, gosto de homem valente Nós viremos numa briga, foi no pé e foi no braço O rapaz virou uma coice para me fazer pedaço Eu virei que nem foguete, tenho uma vorta no espaço Eu virei por cima dele para não virar bagaço Quando ele virou ferro eu virei bala de aço Nós dois não vira que vira e a briga continua Nós briguemos na calçada, depois viremos na rua Quando o dia virou noite, o sol foi viando lua Eu já virei um guerreiro daqueles que não recua O rapaz virou madeira, eu virei ponta de boa O rapaz virou a onça, o terror lá do sertão Eu virei um caçador, meu braço virou facão O rapaz virou paçoca, eu virei mão de pilão Ele quis virar um galo e eu virei um cavião Quando ele virou um gato caiu na boca do leão Nesse dia eu me virei pra mostrar o meu valor A moça também virou pro lado do vencedor No mundo que vira, vira, a menina é meu amor Eu virei a minha casa num jardim encantador A moça virou uma rosa, eu virei um beijatão A moça virou uma rosa, eu virei um cavião